A gente está há quase quatro meses no estúdio gravando um disco novo. Tem uma música que já pode ser chamada o novo hit do carnaval, que é chamada Cheyenne. A gente vai lançar hoje aqui oficialmente. E essa música, a gente vai gravar um clipe do Rio de Janeiro com vários artistas. Cheyenne é uma moda de sonfona com uma mistura nova que a gente está trazendo, que é o Arrocha Neja. A Arrocha Neja é uma mistura de Arrocha com Sertanejo e essa pegada do piscinico com os tambores, com a percussão. E eu tenho certeza que vai ser um próximo sucesso que nem Levo Levo. A gente já tinha essa ligação com os grupos de dança aqui de BH, que se mantém forte. Eu acho que o único lugar no Brasil ainda que se mantém dança de academia, como esse pessoal leva a sério, é aqui em São Paulo. E agora em Salvador está entrando muito forte, junto com o pessoal do Zumba. Então a gente quer manter viva essa coisa, até porque a música nova Cheyenne, ela tem uma coreografia muito massa. Então a gente quer o máximo espalhar isso pelas academias. Então tem dois hoje, um casal, um homem e uma mulher que vão lançar e apresentar os dançamentos aqui de BH. Quero ver! A minha balada só acaba Quando a minha balada só acaba Hoje chega embora Um, dois, três! O que é que foi sucesso? O que é que foi? 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 Arrocha! Minha moça da minha curva e a galera meu covado Tudo que ela faz, vocês vão me matar de amor hoje Eu já fui despejado, eu já fui despejado Peraí, 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 peraí Eu vou descer, eu vou cantar lá embaixo Eu já fui despejado